O que que houve, mano? Dê aí, mano. Dê aí, mano. Dê aí, beleza. Certinho? Skate é um novo. Skate é um novo, mano. Massa, né? Isso daí tá manso, hein, mano? Porra, lamento o Bronzon. Claro, né? Ô, rodinha é bônus. Ô, mano, vou dar alto tudo aí, cara. Eu sou evolução agora. Ainda mais que esse skate agora mandar alto, né? Ô, montasse uma nave, mano. Ô, mano, sabe o que eu tô aprendendo? O rock, mano? Olha ele aqui, olha aqui. Ô, montasse uma nave, né, mano? O que foi um CB? Mano, só dali. Vai lá, mano, do rock lá, então. Vamos mandar, vamos mandar, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Representa. Skate é um novo, não é só dali. Boa, vai lá. Mas agora vai, agora vai, ó. Agora vai, ó. Olha, 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 agora vai. Vai, vai. Eu quase acertei, mano. Não vi o meu rock. Não vi? Acertou. Ah, mano, como você não viu o meu rock, mano? Não vi, mano. Vai lá, vai, vai, vai. Agora vai, agora vai. Vai lá, então. Olha, olha. Ah, eu vou tirar, mano, da rock. Eu vou tirar, mano, da rock. Bom, né? Ah, eu vou tirar o meu rock. Ah, isso vem, ó. Ah, isso vem, ó. Ah, mano, eu sempre acerto o rock, mas quando ele tá olhando, eu não acerto. Ah, fica se fazendo, vacilando. Oh, mano, vem aqui. Oh, mano, olha, olha, olha. Vai lá. Oh, mano, bate aí, bate aí, bate aí. Mano, olha, não, olha essa tri, um nose slide tem slide ali, nose slide. Olha, ó, saindo de pop, mano. Oh, cara, não sou. Não ouvi as manobras? Que manobra, mano? Acertou? Ah, mano, tu sempre fala que acerta o que eu não tô olhando, mano. Ah, fala de migué, vai andar de skate, vai. Fica sezinho, olha. Sempre, ah, eu não tô olhando que tu acerta, toda a vida assim, ó, não anda nada, ó. Ah, skate é um gringueira, romântico bronze, rodinha bonus, cheio pra ser bem lixa toda da florida. Ó, mano, eu vou te falar um negócio, velho. Skate novo, né? Foda essa aqui no mar, né? Ah, skate novo, cara, tá louco. Mas, ô, na moralzinha, mano, esse skate aí, tu tá começando agora a andar de skate, não tá? Esse skate aí é muito rápido pra ti, cara. Será? É muito rápido pra ti esse skate aí, tu tem que trocar de skate, cara. Esse skate aí é muito rápido. Não, não, cara, tá louco, olha aí. Enrolamento bronze, tá iniciando. E aí, Dulce, aí é skate pra gente que já sabe andar, sabe? É, é, mano, é. Pode ver, anda lá na pirâmide, anda lá na tripla pra ti ver como vai com mais rapidez. Ah, cara, vai aí, meu skate. Não anda lá na pirâmide pra ir lá mais rápido. Vamos andar lá. Vamos. Ah, cara, vai aí. Ah, mano, tá louco, tá louco. Ô, mano, meu skate parece melhor que dele, mano. Só parece, não, porque... Tá louco, não consigo mandar nada. Ah, mano, tá louco. Acho que o skate dele é melhor que o meu. Ah, cara, o skate cai em cima do dedo, mano. Ah, o skate cai em cima do dedão. Ah, dá aí, mano, dá aí. Ah, meu dedo. Ô, mano, eu sei porque que não tá acertando as tricks. Esse skate não é pra ti, cara. Esse skate aí é muito rápido, mano. Tem que pegar um skate mais... Como é que eu vou te dizer? Hum, mano, essa rodinha bonus é muito grande, né? Rolamento, bronzão, muito rápido pra ti. E shape CBZ aqui, ó. Ele tá ainda muito com o pop, tá, sabe? O pop tá muito em dia. E... Aí não dá, cara. Não dá, não dá. Se eu fosse tu, mano, o certo pra ti é um skate desse aqui, cara. Desse naipe aqui, ó. Roda pequena, rolamento mais ou menos. Shape bom pra caramba, é. Lixo, é. Cara, não precisa, é. Rolamento bom. Claro, mano. Eu vou te dar uma moralzinha, mano. Eu vou trocar meu skate pelo teu. Que tu vai ver como tu vai evoluir. Tu vai evoluir pra caralho, cara. Olha aí, olha aí, cara. Olha essas peças aí. Olha essas aqui, ó. Bones, bronzo. Não, cara. Não. Fechou? Fechou. Pô te dar uma moral. Tu vai ver como tu vai evoluir. Vai ver, tu vai evoluir pra caramba, cara. Eu vou, mano, eu vou indo nessa. Eu tenho que ir pra casa, tem que fazer uns trabalhos da escola, mano. Pô, tá acumulou? Aí, depois, quando tu me encontrar, tu me fala se tu evoluiu ou não. Tá bom. Pode crer? Pode crer. Falou. Meu estrago, mano. O shape top, rodinha top. O shape tá trincado, mano. O shape tá trincado. Hoje foi o meu dia de vitória. Vou vazar o mais rápido possível daqui. Falou. Então, Marotation. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, mano, não se esqueça de deixar seu like. Comentar aqui o que você achou desse vídeo. E se inscrever no canal. Ativar o sininho, né, mano? Essa ideia eu peguei de um inscrito aqui do canal. Agora eu não lembro o nome dele que eu ia mandar um salve, mano. Desculpa, mas eu não lembro. Se você tem sua ideia de conteúdo, deixa aqui embaixo. Comente muito aqui embaixo que a gente vai tá pegando essa ideia. E a ideia mais criativa, a gente vai pegar essa ideia e vai mandar um salve pro cara que trouxe essa ideia, né, Gabriel? É isso aí, rapaziada. Mande esse vídeo pros amigos. Quem é que não tem um amigo skate tá vacilando, mano? Aquele skate tem quando tu acerta a trick, Gabriel? Vai lá e manda na tua frente, mano, quando tu não consegue acertar. É, ou quando ele acerta, ele não vê a trick. E essas coisas assim. E aí aproveita o skate de iniciantes, troca os skates. E assim por diante vai, né, mano? Espero que você não esqueça, rapaziada, de entrar lá na CB Skate Shop e usar nosso cupom WBLACK lá no site, mano. Truck, 20% de desconto. E tem várias outras paradas com desconto lá, usando o nosso cupom. Tem mais desconto ainda. Então, no primeiro link da descrição aqui vai tá o site da CB. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo marotejo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho